Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Sarita, estou aqui no nosso canal do YouTube, da Mocane Shop, e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente usa a sálvia branca para limpar os nossos pensamentos e para purificar o nosso corpo. Olha só, você pode acender a tocha inteira, o bastão inteiro, ou você pode acender algumas folhinhas, fica a seu critério. Sempre lembrando que se você for acender tudo, você deve prestar atenção para que ao final você apague, porque senão ele vai consumindo todo o seu bastão. Você pode acender assim, ele inteiro, deixa queimar um pouquinho e aí depois disso, você apaga gentilmente. Ofereço ao grande espírito por abençoar você de ter conseguido se conectar com essa poderosa planta e você pode fazer assim, passar, inovar o seu corpo, áurico, mentalizando pensamentos positivos, mentalizando os seus pedidos. E aí, então, você pode passar nos seus objetos de poder para purificar. E assim, simplesmente, você já está enriquecido com toda a paz do grande espírito. Então, você pode depois, ao finalizar, como eu te disse, usar uma concha de abanome, por exemplo, para deixar ele encostadinho assim e cuidar para que ele não consuma toda a chá. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Gratidão. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto